E aí pessoal, tudo bom? Adrien de novo no canal, trazendo pra vocês hoje 6 dicas de ouro para você aproveitar ao máximo a CCXP 2019. Bem, como todos já sabem, a CCXP está vindo aí com muitas atrações pra vocês se divertirem ao máximo. E eu resolvi elencar 6 dicas, que eu acho assim, as dicas, os passos de ouro pra você aproveitar ao máximo o evento, certo? Então vamos lá, a primeira delas é sobre água e comida. Bem, dentro do pavilhão é muito quente e você pode levar uma garrafa d'água sem problema algum. Dentro do pavilhão você ainda tem bebedouros, que depois que acabar a sua água você pode recarregar, evitando que você tenha que ir na praça de alimentação toda hora que acabar a sua água, sem contar que é longe pra caramba, né? Outra coisa é o que? Comida. Muita gente pode levar um lanchinho de casa. Só que, devido a uma norma da própria cidade de São Paulo, os eventos agora não podem permitir mais comidas que são caseiras, digamos assim. Eles permitem apenas alimentos industrializados. Então, pacote de salgadinho, pacote de bolacha, pode, desde que estejam lacrados, certo? Então, se tiver aberto, esquece. Pão com mortadela ou frios que estão trazendo de casa, esquece, certo? Tem que comer lá dentro. Outra coisa, celular. Bem, celular é o nosso grande aliado no dia a dia. Porém, uma coisa que pouca gente sabe, é que dentro do pavilhão da CXP, o sinal de rede é quase zero. É, pessoal. Fazer live, tentar até fazer uma ligação, é bem complicado dentro do pavilhão. Porque o pavilhão, ele é muito grande e é feito de concreto. Aquilo é tipo um cofre contra sinais de celular. Então, uma boa dica é fazer o que? Deixe em modo avião, seu celular vai continuar funcionando normalmente. Só que ele não vai ficar procurando a rede toda hora, o que vai economizar bastante bateria. E aí, você pode ir batendo fotos e no final do dia, você posta todas as fotos no seu Face, no seu Insta. E você pode mostrar para todo mundo como foi o seu dia na CXP e responder as suas mensagens do WhatsApp no final do dia. Porque dentro do pavilhão, você vai ficar sem bateria se ele ficar tentando, certo? Terceira dica. Powerbanks. As tomadas dentro do pavilhão são extremamente escassas e concorridas. Então, se você tiver um Powerbank, meu, leve. Se não tiver e puder comprar, compre para levar para o evento. É uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês. Porque, assim, ter um pavilhão com 20 mil pessoas e 5 tomadas, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Então, elas são extremamente concorridas. E sem contar que você vai ficar preso, parado lá, esperando o seu celular carregar. E você vai perder muito tempo com isso. Então, um Powerbank, coloca lá, começa a carregar ele na mochila, ou até mesmo no bolso. E você não fica parado lá, do lado da tomada, esperando ele carregar. E vai aproveitar muito mais o evento, certo? Quatro e quarto item que eu acho importante. Baixe o app da CXP. O app da CXP já está disponível, certo? E você pode baixar ele, lá você vai encontrar os mapas e a programação. E alguns agendamentos. Ainda não foi, até a data que eu estou gravando, né? Ainda não foram liberados os agendamentos, mas disseram que vai ter agendamentos através do app. O cronograma é importantíssimo. Você se organizar. Porque o que acontece, muitas vezes, você precisa se... Vamos supor, está acontecendo um painel em um ponto do pavilhão. E no stand da Warner está acontecendo uma outra atividade. E é humanamente impossível você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, se programe. Se programe para você não perder tempo em deslocamento. Chegar lá e pegar um lugar ruim na fila e acabar não entrando no local de exposição, no painel. Ou até mesmo dentro de um evento dentro dos standes. Então, o cronograma é tudo. Tudo, tudo, tudo. Muitas vezes, é melhor deixar para lá, para a estreia. Que ela é extremamente concorrente das pré-estreias. Que você vai ver, tudo bem. Ah, vou ver antes e tal. Só que você tem que chegar lá num dia antes. Você tem que passar a madrugada na fila. Para conseguir entrar e ver a exposição. Na exposição, desculpe. E ver a pré-estreia. A Premiere. E isso acaba acarretando que você vai perder muito tempo. E não vai aproveitar tanto do evento. Porque outras coisas, quando você está lá na Premiere. Outras coisas estão acontecendo no evento. E muitas vezes você não consegue nem entrar na Premiere. Já que os lugares são limitados. Certo? Então, organização e cronograma com o app da CSSP. É tudo. Vamos lá. Quinto item que eu acho muito importante é. Capa de chuva. É. Isso mesmo. Capa de chuva. Ah, mas eu estou no pavilhão. O pavilhão é coberto. O pavilhão é coberto. Só que o que acontece? Todos os dias da CSSP são dias extremamente quentes. E o que acontece no dia quente? No final do dia, chove. E estamos em São Paulo, né? A cidade chamada Terra da Garoa. O que você acha que acontece no final do dia? Vai chover. Pode ser que você tenha sorte no dia que você vai e não vai chover. Porém, é melhor você estar prevenido com uma capa de chuva do que você ser pego na chuva sem nada. Então, uma capa de chuva é uma boa dica, principalmente na hora de sair. E por último, mas não menos importante, horários. Se estiver discursão, esse quesito é o mais importante de todos. Até mais do que a própria capa de chuva. Porque a saída da CSSP é uma saída extremamente movimentada. É uma saída extremamente caótica. E o que acontece? Você, ao sair, vai se perder no meio da multidão. Ou até mesmo se atrasar para chegar no ponto de encontro. Então, não fique aguardando até o último instante do fechamento do evento para sair. Ainda mais na CSSP 2019, que está com lotação máxima para todos os dias. Imagina só 20 mil pessoas tentando sair por uma porta. Uma única portinha. Todo mundo saindo ao mesmo tempo? Vai dar problema. E aí você vai se atrasar para chegar no ponto de encontro. Você vai se atrasar para você pegar o seu ônibus. Para voltar para a estação de metrô. Ou até mesmo para pedir um Uber. Então, a saída é extremamente caótica. Se organize para sair pelo menos meia hora antes do fechamento do evento. E evitar esse tipo de transtorno. Certo? Bem, o que eu tinha para passar isso? É basicamente é isso. O que eu tinha para passar é isso. Espero ter ajudado você a se preparar melhor para a CSSP. Se você gostou desse vídeo. Espero que você se inscreva no nosso canal. Deixe seu joinha. Compartilhe com os amigos. Para que eles também tenham essas 6 dicas de ouro. Para aproveitar ao máximo a CSSP 2019. Bom evento a todos. E um grande abraço. Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri